Deu o suspeito de matar um homem, a pauladas, oh meu Deus do céu, lá em São Sebastião do Paraíso. A equipe da Líder TV, do microfone é laranja, esteve lá. Põe no ar. A vítima é Aparecido Xavier, de 53 anos, que foi agredido a pauladas em São Sebastião do Paraíso. O crime aconteceu no mês passado, ele chegou a ficar internado, mas morreu 10 dias depois. Segundo a polícia, tudo aconteceu durante uma briga generalizada em um bar que fica no bairro Jardim das Acácias, por motivos fúteis. A situação se deu da seguinte maneira, há uma mulher que é proprietária de um bar e ela suspeitou que uma outra mulher teria furtado o seu estabelecimento. E aí elas entraram em discussão e nesse contexto, essa dona do bar, ela entrega um pedaço de pau, um pedaço de madeira para o seu companheiro, agredir, pedindo que ele agrida aquela suposta furtadora. Esse indivíduo, então, agride essa mulher e aí, enquanto ele está agredindo, o senhor, que é vizinho, ele tenta intervir nessa contenda para fazer cessar as agressões e o agressor, então, se volta contra esse senhor, que acaba sofrendo, no mínimo, três pauladas, três golpes com pedaço de madeira na cabeça e aí ele precisa ser socorrido, ele é levado a atendimento médico, ficou internado em decorrência dessas agressões por mais de uma semana e foi a óbito aí, cerca de dez dias depois, né? A polícia civil concluiu o inquérito e prendeu o suspeito do crime. O suspeito, ele continua preso preventivamente e já foi indiciado por homicídio qualificado e por lesão corporal em relação à moça e a companheira dele também já foi indiciada por lesão corporal em relação à moça. Esse é o desfecho do nosso inquérito policial aqui e agora o caso segue com a justiça. Desfecho do inquérito policial, o delegado acabou de falar aí, aí eu pergunto para você, se é o aniversário, a última canetada agora, eu colocava lá, ó, preso para...